Fala meus amigos, beleza? Tô eu aqui saindo agora de uma caçada gamer, gente. Eu vim aqui numa loja comprar algumas coisas. Eu achei que não ia dar negócio, porque o valor tava muito alto. E pra mim não dar viagem perdida, eu acabei pegando algumas coisas, negociando. Eu peguei um lote grande, só que um lote caro. Pra mim não ter dado viagem perdida aquilo, hein. Então eu já tô com as coisas aqui já no carro. Já tá tudo ali nas caixas. Ainda bem que na volta, né, vindo pra cá, eu acabei passando assim, né. Que o meu costume agora é olhar lixo, cara. Na hora que eu vejo assim umas caixas bonitas no lixo, né. Eu falo, nossa, cara, olha que caixa bonita, que caixa formosa, né. Eu até paro o carro pra poder recolher a caixa. Porque a caixa a gente usa pra poder tá armazenando as coisas, né. Tá poder usando pra poder colocar as coisas pra enviar, né. Aí você pensa, ah, caixa do lixo toda suja, toda... Não, né, não é desse jeito, né. Eu falo assim, você vê assim, uma caixinha ali separada ali embaixo, ali no chão ali. Que é lixo, a gente fala, né. Mas que tá nos conformes, né. Aí eu pego. Por favor, não me entendam mal. Tá, então, ainda bem que eu peguei essa caixinha, essas caixas aí, né. E deu pra mim colocar as coisas dentro dela, pra não ir balançando aqui no carro. Eu acabei de sair da loja. Fizemos a negociação, tá. Pra quem acompanhou os outros vídeos aí, viu que eu tava com um calo no dedo aqui, ó. Que eu já até arranquei. Só que ainda tá umas pelinhas aqui, cara. Aí na hora que eu fui sacar dinheiro no caixa eletrônico, quem disse que tava lendo a minha digital? Até nem sou do azar, mano. Quem disse que tava lendo a minha digital, cara. Foi um trampo, viu. Pra poder arrancar dinheiro lá. Sem a digital. Meu, foi fogo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Opa. Foi mal aí, mano. Nossa, cara. Eu aqui trocando ideia. Quase que acontece um accident. Gamer. Então. Ah, agora que eu vi. Eu tô todo apagado aqui também. Nem lembro mais o que eu tava falando. Mas, gente, deixa seu like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E chegando em casa agora. Que pra vocês é daqui a pouco. Eu vou tá mostrando o que eu peguei. E a gente vai fazer uns testes lá. Desses itens, tá bom. E tudo vai tá pra venda, beleza. Então, acompanha aí o restante do vídeo. Vambora. Vambora pra casa que tá tarde. Passei o dia todo fora, cara. Fazendo... Fiz outra caçada hoje, né. Que é um vídeo que vocês vão ver aí separado. Fiz entrega às gamers. Cara, foi um dia, graças a Deus, bem corrido. Tô morrendo de fome. Tô até com aquela dor assim no estômago de fome. Mas daqui a pouco a gente tá em casa aí já pra comer. E testar os videogames. Beleza? Então, deixa aquele like aí, gente. É nóis. Vambora. E como sempre, o carrão aí na reserva. Na reserva sempre. Pessoal, sabe o que que é legal, gente? Nessas coisas de caçada, entrega e tudo mais, né. Eu já falei pra vocês. São as amizades. Hoje eu fiz mais um amigo aí. O dono aí da loja aí que... Que eu fui fazer esse... Essa caçada, né. Que eu comprei esse lote. Mais um amigo aí pra lista de amigos, cara. Que da hora, meu. Eu gosto. Eu gosto desse ramo, viu. Quero chamar a atenção de vocês também. Olhem aí no comentário fixado desse vídeo. Que vai estar disponível, tá. Tudo que eu tenho à venda, já com os valores. Beleza? Tá a lista ali nos comentários fixados desse vídeo. Tá bom? Então, precisou de alguma coisa. Tem aí no comentário fixado também os contatos, tá. Se inscrevam lá na página do Facebook. Que a gente tem. No Instagram. É só procurar por canal CEDU. Em qualquer das redes sociais que você vai encontrar aí. As redes sociais do canal. E pode entrar em contato, beleza? Rapaziada. Tô aqui com o som ao fundo do carro da pamonha. Vou mostrar pra vocês aí a caçada, tá. Aí as caixinhas que eu achei lá no lixo, lá. Conservado. Olha que caixa bonita. Tá aqui algumas coisas. E ali as outras. Agora levar isso aqui lá pra casa. Um real a pamonha. A pessoa aceita tudo, cara. Telecena. Maçã do amor. Será que aceita videogame? Não vou nem oferecer. Vai que aceita. Eu vou ter que trocar, né. Mas pamonha é bom, hein. Pamonha é vida, hein. Eu vou fazer o vídeo assim mesmo, gente. Esse daqui é o resultado da caçada. Tá bom? Muita gente me perguntou. Porque eu coloquei isso aqui no status lá do meu WhatsApp. O PS2 aí azulzinho, né. Midnight Blue. Esse PS2 aqui, gente. Ele não está à venda, tá. Ele foi direto pra minha coleção. Paguei caríssimo nele. Paguei 250 reais só no console. E ele não está lendo CDs. Tá. Ele tá com problema aí. Não tá lendo CDs. Vai ter que trocar aí o leitor dele. Que é caríssimo. E é difícil de encontrar, hein. O leitor do PS2 FET. A última vez que eu vi um. Tava 90 reais, cara. O controle do PS2. Aí tem que ver se o modelo também é compatível com esse aqui. Vou ver se eu encontro, tá. Então esse aqui vai ser adicionado à coleção. Depois deixem nos comentários aí. Sobre o valor que eu paguei. Se valeu a pena. É caríssimo, gente. Mas é assim, né. Se a gente quiser ter as coisas conservadas. Olha só o estado de conservação dele. Certo que tem um detalhe que não está funcionando. Mas é assim mesmo. Depois pega de um outro PS2 e conserta, né. Vai fazendo um Frankenstein aí. Até deixar ele top. Então, ó. Item de condomínio, hein. O que é um item de condomínio? É um item bem conservadinho. Que parece que nunca passou por uma feira do rolo, né. Então tá aí. Item de condomínio que vai ser adicionado à coleção. Tá. Esse daqui é o segundo que eu tenho já. Já tive um. Com caixa e tudo. E controle. Ó. Veio esse Super Nintendo. Bem conservado também. Outro item de condomínio. Tá. Lembrando que esses itens vão estar à venda. Tá bom, gente. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado. O valor de cada um. Aí tem esse daqui também, ó. Funcionando. Tá. Dois Xbox clássicos aqui. Temos aqui também uma fonte. Esse Xbox clássico. Um veio com o controle. Controle primeiro modelo, né. Aquele que é bem grandão. Esse controle aqui é até engraçado. Um tá completo e o outro tá faltando os cabos e controle. Mas eu vou correr atrás pra separar isso daí, tá bom. Aqui é um lote de videogames com defeito, tá. Sem funcionar. Então eu vou mandar aí pra conserto. Veio uns... Acho que foram sete Super Nintendo com defeito. Esses daqui estão funcionando. Tá. Inclusive esse Baby aqui, eu não sei. Eu tô querendo deixar um Baby na coleção também. Vou ver se eu deixo ele. Aí eu vou entrar da V. Ó. Esse aqui tá disponível, gente. Esse aqui eu lembro do valor dele. Tá 160 reais, tá bom. Joy-Con Charging Grip. Do Nintendo Switch. Mais um Super Nintendo aqui funcionando. Só desculpa aí, gente. O barulho que eu tô aqui na garagem vai ter carro passando na rua direto, tá. Veio esses Mega Drives. Tá. Esses Mega Drives eu não sei se estão funcionando. E, portanto, eu vou fazer uma live de tudo isso aqui, né. Testando todos esses itens numa live aqui do canal. Tá bom. Mas, como eu falei pra vocês, né. Sigam lá no Instagram, nas redes sociais do canal. Que lá sai antes a divulgação dos preços e tudo mais. Tá bom. Esse aqui também está à venda. Aí, ó. É o Mario 64 japonês com caixa. Que coisa linda, né, ó. Top, hein. Esse daqui. Esse Zelda aqui já foi vendido, já, tá, gente. Já foi vendido. Tá com caixa. Tem esse Mario 64 aqui, japonês também. Olha aí que coisa linda, hein. Rapaz. Que coisa bonita. Deixar aqui do lado. Mais uma fonte original. Isso aqui eu tô pensando em pegar pra mim, ó. Pra controle de PS4 aí, pra carregar. Edição do Call of Duty, sou fã do Call of Duty, né. Tem aqui também três controles originais aqui do Mega Drive. Quatro controles originais de Super Nintendo. E veio aqui, ó. Três controles originais do God of War também. Tá bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Um Mario World original do Famicom. Um Sponsor Pack do Nintendo 64. E um Game Boy Color. Esse daqui eu não sei se eu vou passar ali pra frente, hein. Tá faltando isso aqui na coleção. Bom, gente. Então esse daqui foi o vídeo, tá. Espero que vocês tenham gostado. E precisou aí de... Se interessou em alguma coisa, quer saber preço, quer saber valores. Quer saber o contato. Tá tudo aí no comentário fixado, tá bom. No primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza. Então não perca aí a live que eu vou fazer aqui. Testando tudo. E é nóis, gente. Aguardo contar de vocês aí. Fica todo mundo com Deus.